Dona Maria Quitéria, que guia o meu caminhar Oh, se não fosse essa moça tão formosa Eu já não teria forças pra continuar Com sua saia rodada, com seu sorriso encantador Dona Maria Quitéria, me mostrou o que é amor Ela é Maria, ela é Maria, ela é Maria, Maria Ela é Maria, Maria, Dona Maria Quitéria, com seu lindo gargalhar Ela é Maria, ela é Maria, Maria, ela é Maria, Maria